E aí galera, beleza? Eu sou o Eiti e mais uma vez quero agradecer a sua presença, dessa vez para continuar a série Jogos de Sobrevivência com Muito Potencial para 2024. Apresento a vocês o VAM. Esse é um game de sobrevivência multijogador sandbox pós-apocalíptico. Reúna suprimentos para sobreviver, explore todo o mapa abandonado, combata outros players e defenda suas bases, ajude NPCs amigáveis e também reconstrua a sociedade com seus amigos. Seja bem-vindo a esse game aqui pessoal, ele é muito bom, tem um potencial gigante, vou estar deixando aí a maneira fácil e rápida de você esse jogo aqui, beleza? Mas antes quero apresentar mais alguns detalhes, lembrando que esse jogo está em desenvolvimento, então antes de criticar, teste ele primeiro, tem muita coisa para ser melhorada, mas é uma demo bem interessante. Ele lembra também um jogo chamado Dead Matter, que prometeu rios e fundos e até hoje nunca cumpriu nem 10% do que falaram. Inclusive eu comprei esse game na época e até hoje me arrependo. E esse jogo aqui é o que chegou mais próximo dele. Depois você vai escolher a tua profissão, quais as habilidades, você tem até 3 para escolher. Por exemplo, eu optei por ter mais agilidade, por conseguir pilotar melhor o carro, entre aspas, pelo menos na tentativa. E eu coloquei aqui no modo sandbox apenas para a gente explorar, tá pessoal? Mas já tem zumbi, tem o modo multiplayer, tem os servidores já disponíveis, então entra e testa para ver, ok? Bom galera, aqui começamos e é o seguinte, se você rolar a bolinha do mouse, ou seja, o scroll do mouse, para trás, ele é tipo scan, deixa o personagem em terceira pessoa. Toda vez que você chega perto das portas, vocês vão apertar a tecla E e ele vai abrir a porta. Porém, se estiver trancado, você vai rodar aqui o scroll do mouse, caso estiver fechado, observe, você tranca a porta. É muito legal isso, cara, ó. Então você tem que desbloquear e abrir também. Aqui é como se fosse a sua base, tá ligado? Olha isso. Talvez isso aqui seria a proposta do Deadmare, não sei se vocês já jogaram o Deadmare, mas, cara, muita coisa aqui, ó. Aqui você consegue ver o mapa. Bom, pelo menos eu tentei aqui, ó. E é exatamente onde eu estou. E, cara, para minha surpresa, eu estou colocando muito o Deadmare como referência, mas, para minha surpresa, esse mapa aqui, esse desenho, lembra até o mapa do Deadmare, tá? É, mas, enfim, vamos ver se as coincidências param por aqui ou tem mais coisa. Vamos dar uma explorada aqui, ver qual é que é. E aqui, mano, ó. Ventilador. O que é isso daqui? Para você conseguir... Ah, tá. Isso aqui são tudo os quitolas, rádio, tudo base aqui para você fazer aí a tua gameplay da melhor forma possível. Vamos ver se dá para rodar aqui no trator. Infelizmente, não dá a opção de adentrar no trator. Dá uma olhada aqui, pessoal. Vamos explorar, né? O que é isso aqui? Ah, aqui para você ter a pazinha, para você começar a craftar as coisas e tal. Vamos seguir adiante, pessoal. Mas é um jogo bem interessante. Eu acho que... Ó, agilidade, ó. Conforme você vai... Ele funciona como se fosse um RPG, né? Vocês viram que eu iniciei a gameplay com 25 de agilidade. Conforme vocês vão correndo, vai o pano. Então tem essas opções aqui, né, pessoal? E... Cara, eu ia adentrar no primeiro carro, mas, porra... Isso aqui não dá, né, mano? Olha esse carro aqui. Parece uma Lamborghini aqui. Acabei de entrar aqui no carro. Vou aproximar o... O mouse aqui. Agora vamos ter que, ó... Tentar pilotar aqui, né? Ó, tem que ligar o carro aqui, mano. O bagulho é bem complexo, hein? Ó. Meu Deus! E é isso, galera. Depois de um rolê brabo aí de carro... É... Tem uma esperança muito grande que esse jogo dê certo. Vou tá deixando o link na descrição pra vocês. Quem quiser baixar a demo, testar o game. Tem muito potencial, tá ligado? Tem muita coisa pra você explorar. Tá entendendo? Você consegue pilotar o ônibus, pilotar o carro. Você consegue explorar tudo que tá no mapa. Então eu acho que vale a pena aí... É... Pra você dar uma atenção pra ele, ó. Então... Eu coloquei aqui na opção onde você explora o mapa com tudo à sua disposição. Lembrando que tem a opção aí onde você adentra no modo história. Onde tem zumbi. Onde você tem que explorar realmente tudo. Da maneira certa, da maneira correta. Porém a minha ideia aqui era só mais mostrar pra você essa novidade. Espero ter ajudado de alguma forma. Qualquer coisa, deixe nos comentários. Eu sou o Ed. E até a próxima. Tchau, tchau.